O Mangal das Garças foi uma coisa muito interessante, o trabalho do Mangal das Garças. Quando o Paulo Chaves me chamou para fazer o Mangal, eu já tinha trabalhado seis anos com ele lá nos projetos de Belém mesmo. E aí ele me chamou e disse, Rosa, agora o trabalho é diferente. Eu ganhei uma área maravilhosa, porque é Beira Rio, e ele fazia no centro da cidade, sempre ele tinha um projeto que chamava A Volta para o Rio, Janelas para o Rio, desculpa, Janelas para o Rio. Ele queria que Belém tinha voltado as costas para o Rio sempre, então ele queria abrir a cidade para o Rio. E ele disse, e aqui é um lugar maravilhoso, porque é uma beira Rio total, e era uma área que tinha a várzea, a várzea do Rio, e o arsenal da marinha cuidava, entre aspas, dessa área. E como a maré vinha e voltava, vinha e voltava, levava água e trazia água, eles se incomodaram muito com uma coisa e mandaram fazer um muro, um muro de contenção. Daí então a maré só ficava até ali, e o resto ficou um capinzal, que eles nem cortavam mais, não usaram para nada e tal. Quando o Paulo conseguiu que o arsenal desce a área para o estado, para ele poder fazer um parque, então ele me chamou e disse, olha aí, Rosa, agora então nós temos aí toda essa área maravilhosa para trabalhar, e eu quero fazer um restaurante. um restaurante na beira Rio, e olha aqui, daqui a gente vê as torres das igrejas. Então aqui é um ponto fantástico. Então vamos fazer o seguinte, vamos puxar inclusive esse muro de arrimo, mais para o Rio, para a gente poder construir o restaurante aqui. quando eu cheguei lá e vi a vegetação da Várzea, tinha uma espécie que chama a Ninga, que é a típica de litoral do norte, e todas as cidades do norte acabaram com a Ninga, com essa coisa de aterrar, 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 acabou a Ninga, não tem a Ninga em lugar nenhum. Quando eu cheguei lá e vi a Ninga, eu disse, não, isso aqui não podemos, tem que manter. E daí eu cheguei e disse, não, pelo contrário, você não vai trazer o muro para cá, nós vamos derrubar o muro e vamos fazer o rio entrar. porque esta, a Ninga que está aqui, você está vendo ela? Ela vai chegar até a folha, vai ter dois metros de comprimento, e ela vai chegar a oito metros de altura. O Paulo olhou para mim, como quem diz, a menina está louca, mas como ele confiava em mim por causa de todos os outros projetos, ele concordou. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos realmente o rio entrar, o restaurante foi colocado realmente num promontório, e dele... Sobre pilotiza ainda por cima. E dele saiu uma passarela que vai até a beira-rio, de onde você pode ver as torres, e a Ninga está realmente maravilhosamente bem. E agora você está fazendo um outro projeto que você mencionou, em Macapá, na beira do rio Amazonas. É. É isso. O que é a característica desse projeto? Macapá é uma cidade que, na beira do Amazonas, porque era o porto, os barcos chegavam ali, e tinha a fortaleza de São José, inclusive, que foi feita, e a última das fortalezas que foi construída pelos portugueses, que nunca foi usada para a defesa. E eu tive a sorte de poder fazer os jardins, o paisagismo da fortaleza, quando ela foi restaurada pelo IPHAN. E aí foi muito curioso, porque não podia fazer nada, porque o IPHAN não deixava plantar uma árvore, porque não podia tirar a vista de lugar nenhum. Então, o máximo que foi fazer um desenho de piso, um desenho de vegetação rasteira, para aquela maravilha realmente que ficou. Mas, atrás, tinha uma situação em que a área era mais baixa, e que, se eu construísse alguma coisa ali, com muito cuidado, eu não ia tirar a vista do... Então, ali, eu construí um parque infantil, uma área de recriação infantil, que foi baseada, inclusive, com o tema água. Nós estávamos no Amazonas. Então, eu trouxe a água para lá e fizemos um pequeno parque ali. E uma vez eu estava em São Luís trabalhando, estava na hora do almoço na piscina do hotel, não tinha ninguém lá, tinha só um senhor que estava com a família, a mulher e duas crianças na piscina, e eu sentada ali, tomando aquele solzinho, e conversa de beira de piscina. A senhora é daqui? Não, não. Daqui? Não, sou de São Paulo. Ah, venho passear? Não, vim para trabalho. Ah, é? E o senhor de onde é? Eu sou de Macapá. De Macapá? É. Nossa, sabe que eu sou quase cidadã macapense. Como assim? Eu disse, olha, o senhor se conhece o parque da Fortaleza de São José? Sim. Fui eu que fiz o projeto. Ele não falou nada para mim, ele deu um berro. Fulano, fulano, para os dois filhos. Venham ver quem fez o lugar bonito. É assim que é conhecido o parque. O parque é o lugar bonito. Eu acho que não tem nada mais... Gratificante. O parque do Burle Marx era a residência do Pinhatari, que era uma chacra do Bebe Pinhatari, que, quando ele se casou com a princesa da Baviera, era uma princesa da Baviera, ele trouxe a princesa da Baviera para São Paulo, aí ele tinha essa chacra e ele quis construir o palácio para a princesa. E quem poderia construir um palácio para uma princesa? São Niemeyer. E quem poderia fazer os jardins da princesa? Burle Marx. Então ele chamou Niemeyer e o Burle Marx para fazer... A casa, o palácio e os jardins. O palácio da princesa. Acontece que o casamento durou menos do que a obra, e ela foi embora e ele abandonou tudo, e a obra ficou no meio. Nem a residência acabou. O jardim é que foi mais... avançou mais. E quando aquilo lá foi... Depois de muitos anos, acho que 30 anos, foi liberado porque, quando ele morreu, o único descendente dele era interditado. Então não puderam negociar aquilo. Só depois de muito tempo é que conseguiram vender e aquilo foi transformado em uma área para ser usado urbanisticamente. E ali foi definido que ali seria um parque. seria um parque do condomínio mesmo. Daí, como quem tinha feito o projeto do condomínio era o Gasperini, o Gasperini me chamou para fazer os jardins. E aí eu convidei o Luciano Fiasco que nós dois, então, fizemos os jardins desse loteamento. Quando foi, num certo momento, o Arão Birma comprou uma área muito grande lá e construiu prédios. E aí, então, os jardins eram os jardins do prédio. E um dia o Rafael me chamou. O Rafael me chamou e disse, Rosa, eu não estou gostando desse parque, porque o parque tinha uma área que era floresta e nós tínhamos mantido a floresta. E eu disse, como assim? Eu disse, essa floresta aqui vai estar cheia de bandido e as pessoas não vão querer comprar apartamento por causa desse parque. Falei, tem uma solução. Eu disse, qual? Ué, você cuida do parque. Foi o primeiro parque que foi adotado pela iniciativa privada. E nós tivemos um trabalho enorme para conseguir fazer essa negociação com a prefeitura. O Rafael teve que criar uma fundação, que é essa fundação Arão Birma, que ele fundou, para poder cuidar do parque. Então, é uma história interessante. Interessante esse parque. E hoje ele funciona... Não, ele é um parque público, mas ele é garantido pela Fundação Arão Birma. Qualquer um pode entrar, mas tem regras. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não... Bicicleta tem lugares para ir. Enfim, ele é todo cheio de regras. Mas está funcionando. Quando nós fomos fazer o parque da juventude, a ideia era um parque memorial de uma prisão. E eu me recusava a fazer um parque memorial de uma prisão. Por quê? Porque eu achava que o parque é a liberdade. Nós estávamos realmente liberando uma área para o gozo da população. Então, tanto eu não queria que fosse um memorial de prisão, que quando eu cheguei e tinha que fazer as quadras esportivas, tem uma área que é só de quadras esportivas, e quando eu fui desenhar as quadras esportivas, eu disse sem alambrados. E eu me lembro que era alguém no escritório, não sei o que... Mas você está louca. Como sem alambrado? Quadra sem alambrado? Eu falei, vocês já viram quadra nas várzeas? Os campos de futebol na várzea têm alambrado? Alambrado? Não tem alambrado. Aqui não vai ter alambrado também. Eu não vou fazer gaiolinhas. Depois que saiu da prisão, agora vou fazer 13 gaiolinhas aqui. De jeito nenhum, não vou pôr. E daí pusemos umas grades, que é claro, tem bola, né? E a bola pode machucar pessoas. Jogada. Então, foi uma proteção para os transeuntes, não para os jogadores. E quando nós chegamos, a primeira vez que nós fomos ver a área toda e tal, eu e José Luiz, justamente, o Brenna, fomos lá e chegamos e tinha aquele edifício inacabado e que era para ser demolido, porque eles tinham começado uma outra prisão e, quando foi decidido que não iam fazer mais prisão, então parou. E ali estava previsto, então, que a gente ia demolir para fazer o parque. Quando nós chegamos, gente, da laje de piso, tinha uma laje de concreto, um lastro de concreto, do lastro tinham brotado árvores. Eram tipo anas, era um bosque de tipo anas que estava ali. Eu disse, bom, se a gente for tirar os pilares, vão cair as árvores. Então nós não vamos tirar os... Não vamos demolir, vamos deixar e vamos criar aqui uma área com esse caráter, que eu chamei de arqueologia do contemporâneo. Que era, vamos dizer assim, a natureza, entre aspas, se apropriando de um bem cultural. não existiam tipo anas na natureza em bloco com aquele. A tipo anas sempre está em conjunto com outras árvores. Então aquilo era uma coisa inédita e tinha que ser preservada. Então... Pergunta seguinte, o que que o cliente, quer dizer, o usuário, o cidadão comum, a pessoa que usa o parque, o jardim, o espaço que de alguma maneira foi desenhado por você ou por um arquiteto, o que que essa pessoa pode ensinar para o arquiteto? Se é que ela pode ensinar alguma coisa. Sim, claro. Existe aquilo que a gente chama de programa, né? O que que é um programa? O cliente faz um programa, né? Então, quando a gente faz uma residência, por exemplo, então ele diz, ah, eu quero uma piscina, eu quero um pátiozinho para colocar ervas, enfim, ele pode fazer programas, né? Agora, aí entra a paisagista rebelde, porque o programa que ele te apresenta pode não ser o ideal para lá. Então, a função do arquiteto e do arquiteto-paisagista é orientar, inclusive, o cliente num programa adequado para aquele terreno e para os hábitos, inclusive, da própria família. Então, existe uma, tem que haver um diálogo, não é assim, você chega lá e ele te dá um programa e você faz. Não, aí entra o paisagista rebelde. Que continua rebelde. Que continua rebelde.